Olá meus amigos, vamos para mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o pássaro Bacurau. O Bacurau é uma ave caprimudiforme da família Caprimudidae, conhecido também como Curiango, Curiango comum, Jujau, Carimbamba, Amanhã Eu Vou, Dorminhoco, Ijibal, Medileguas, Acuraua e Acucu. Escreva nos comentários como esse pássaro é chamado em seu estado. O Bacurau mede entre 22 a 28 centímetros de comprimento e o macho pesa entre 44 a 87 gramas e a fêmea pesa entre 43 e 90 gramas. No momento do voo do macho é possível observar as pontas negras das hadas com uma faixa clara. Possui em sua cauda duas retrizes externas apresentam em grande parte a coloração branca, que é uma característica que diagnostica o sexo da ave. Nas partes inferiores possui coloração em castanho acinzentada, com marcações marrões e amareladas na barriga e nos flancos, e a sua garganta apresenta uma mancha branca. Suas asas são grandes que chegam a atingir até a metade do comprimento de sua cauda. Seu bico é preto e curto, seus olhos marrom escuro e suas pernas e pés são curtos de coloração acinzentada. Os jovens de Bacurau possuem a plumagem parecida com os adultos. O Bacurau tem hábitos noturnos, como tem grandes asas, são muito ágeis durante o seu voo, podendo perseguir e capturar insetos voadores. Se alimentam de vários insetos como mariposas, vespas, abelhas, besouros, borboletas e formigas, que são capturados em voos e também no solo. Esses carinhas são conhecidos pelo apelido engole-vento. Isso é devido a eles voarem com o bico aberto para apanhar os insetos. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, seja muito bem-vindo. E eu te convido a fazer parte da nossa família animal, se inscrevendo agora mesmo, porque aqui você vai conhecer esses animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Dito isso, vamos em frente. O Bacurau constrói seu ninho ao pé de árvores ou em pequenos buracos no solo. A fêmea põe de um a dois ovos de cor rosado com manchas marrões, que serão incubados pela fêmeas e também pelo macho por cerca de 19 dias. E com 20 dias de vida, os filhotes já começam a sair do ninho. Esses carinhas são os reis da camuflagem, pois possuem plumagem igual a da folhagem seca do chão da mata. Permanecem imóveis no solo, sendo quase impossíveis de serem avistados. Como os adultos, os filhotes se movimentam pelo solo, se camuflando no meio das folhagens secas. O Bacurau habita em capoeiras abertas, bordas de florestas, cerrados, campos com árvores isoladas e capões de mata. Raramente o Bacurau é visto durante o dia, a não ser que ele seja espantado do seu local. E quando isso acontece, faz voo curto, rapidamente voltando para o mesmo lugar e se camuflando novamente na vegetação. Algumas espécies de Bacurau estão ameaçadas de extinção. A principal causa é o atropelamento por carros, pois esses carinhas têm o costume de dormir nas estradas. O Bacurau comum pode ser encontrado em todo o território brasileiro, no sul dos Estados Unidos, México e em toda a América Central e também América do Sul, exceto ao Chile. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Agradecendo a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, muito obrigado. E você que está chegando pela primeira vez e assistindo esse vídeo do canal Planeta Animal, eu lhe convido a fazer parte da nossa família animal se inscrevendo agora mesmo, porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.